O destino é tudo. Olá pessoal, aqui é Raios Marcel e no vídeo de hoje eu vou falar sobre The Last Kindle, a série. Recados! É novo no canal? Se inscreve e ativa o sininho de notificação pra dar aquela força pra ajudar o canal a crescer e não esquece de deixar o like, por favor. Desafio de mil inscritos. Muita gente não gosta da minha barba, né? Ou seja, se você é desses que não gosta da minha barba, saiba que no Desafio de Mil Inscritos eu já digo e repito todos os vídeos. Eu só vou tirar essa barba quando eu fizer mil inscritos. Estamos chegando a 600 inscritos aí, mais da metade. É desses que não gostam? Pega o link desse vídeo e comece a compartilhar nas suas redes sociais e nos seus contatos do WhatsApp, grupos e amigos pra ajudar o canal a crescer e eu agradeço muito. Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aí nas descrições. Twitter, Facebook, Instagram e é claro, a fanpage do canal. Dados, recados, vamos lá? The Last Kindle. The Last Kindle é uma série de televisão baseada no livro As Crônicas Saxônicas e estreou em outubro de 2015 e era transmitida pela BBC América. A partir da segunda temporada foi coproduzida pela Netflix. Netflix, ou seja, Netflix e BBC começaram a trabalhar juntos para produzir a série a partir da segunda temporada. A série se passa nos anos 873. Nessa época, a Inglaterra não era unificada como um único país. Tinha vários reinos aí. Eu posso citar alguns como Mércia, o Essex, Notúmbia e alguns outros mais. E nessa época, os vikings estavam invadindo e conquistando grandes territórios aí da Inglaterra. E só um único reino conseguia resistir a toda essa barbárie vik que era o reino de Wessex, liderado pelo grande rei Alfred, ou Alfredo em português. Esse nome lembra alguém? Pois é, eu tenho essa vaga impressão também. O Uthred é um filho de um nobre saxão que acaba perdendo tudo por um ataque dos vikings, aqui no caso, os daneses, os dinamarqueses. Os dinamarqueses ou daneses invadem as propriedades de Uthred, matam o pai dele, matam a família dele, roubam todos os bens da família de Uthred e levam a Uthred como escravo. Uthred, então, foi criado a princípio como escravo danês, como escravo dos vikings, dos dinamarqueses. Porém, em um ato aí de heroísmo, que eu não vou dizer qual é, senão seria spoiler, e eu não dou spoiler nos meus vídeos. É mentira! Uthred acaba ganhando a confiança do seu senhor, do seu dono, o dinamarquês Ragnar. Esse nome também é familiar pra vocês? Pois é, pra mim também. A partir de então, Uthred é considerado como dinamarquês, como viking, e faz parte da família de Ragnar. Com o golpe do destino, Uthred é acusado de um crime que ele não cometeu. E aí ele começa uma cruzada pedindo ajuda dos saxões. Então ele vai até o rei Alfred pedindo ajuda. Essa é a sinopse do start da série. Qualquer coisa além disso é spoiler. Falar de Last Kingdom é muito difícil, muito semelhante ao vídeo que eu fiz sobre vikings. Porque é uma série bem contraditória, com temas extremamente chocantes, digamos assim. A série aborda violência, injustiça, corrupção, extremismo religioso, como intolerância, por exemplo, a outras religiões e a outras etnias, digamos assim. Mas também a série aborda uma coisa muito interessante, que mostra a conversão aos poucos dos vikings ao cristianismo. A série tem uma boa produção, a fotografia da série é excelente, e não tem como não elogiar as cenas épicas de batalha, que é a parte que eu mais gosto dessas séries, como Vikings e The Last Kingdom. A série aborda temas como amor, lealdade, política, heroísmo, e uma busca por uma identidade. Ou seja, um monte de mensagens e críticas sociais por trás do enredo. Mas enfim, a sua opinião sobre The Last Kingdom. Boa pergunta. Eu vou ser bem sincero aqui. Eu gosto da série, vou continuar acompanhando a quarta temporada, que vai sair a partir do ano que vem, mas eu acho uma série mediana. Como eu disse, eu estou dando oportunidades para as dicas de série que vocês inscritos estão me passando pelas redes sociais, por exemplo. E eu agradeço muito, porque é conteúdo para o canal. Porém, eu sou justo nas minhas análises. A série me conquistou sim, a série mexeu comigo com certeza, e eu vou continuar acompanhando a saga de Uhtred Ragnarsson. Porém, é uma série que não é para qualquer pessoa, tá? Não é para todo mundo. E tem uma grande chance dos fãs de Vikings, de Vikings, gostarem de The Last Kingdom. Explicando o nome The Last Kingdom. O reino da Mérsia é o último reino que está conseguindo resistir às bárbares dos Vikings. Então, é o último reino, The Last Kingdom. Não me diga. Agora, uma coisa que me incomoda demais na série, mas eu entendo que é necessário. Uhtred Ragnarsson passa por um monte de injustiça no decorrer das temporadas. Ele busca reconhecimento pelo homem que ele é, porque ele é um guerreiro, um guerreiro muito forte, muito respeitado, e ele tem um poder de influência incrível. Então, por conta disso, por conta justamente de ele ser uma pessoa extremamente poderosa, ele faz muitos inimigos no decorrer da série. Na primeira temporada, ele tem muitos inimigos. Na segunda temporada, ele tem muitos inimigos. Na terceira temporada, ele tem muitos inimigos. e eu já estou até com receio de assistir a quarta temporada e ficar com mais raiva ainda. Porque acontecem coisas absurdas com ele que eu e você não suportaríamos. E ele suporta, ele aguenta, e ele ainda continua fiel à lealdade ao Alfredo, mesmo com todas as injustiças que Alfredo faz pra ele. Os reis serão feitos e os reis morrerão. Ser rei não é uma escolha, mas uma responsabilidade. E isso não é considerado spoiler, porque eu não estou especificando nem dando exemplo de situações que Alfredo fez à outred, mas que é muito chato, você fica extremamente chateado com as coisas que acontecem, com as injustiças, porque você se identifica com o protagonista aqui, e às vezes parece que demora muito ter a reviravolta, ou ter o plot twist, quando todo mundo tem que se render à grandeza do útrade, por exemplo. Então The Last Kingdom não é pra você que é apressado para ver, por exemplo, os resultados do enredo da trama das séries. Se você é aquela pessoa que tem paciência pra acompanhar uma série, The Last Kingdom vai te agradar. E se você é aquela pessoa que vai assistir The Last Kingdom só esperando a pancadaria e a violência que é a luta dos sexons versus os vikings aí, que inclusive são as cenas mais legais, por exemplo, de vikings também, se você vai esperando isso, você vai se chatear, porque você vai ver uma trama política e cheia de injustiça. A intolerância religiosa e étnica também é uma coisa que incomoda demais, mas eu entendo que a série está tentando mostrar uma coisa que acontecia na época. Apesar da série ser uma série de ficção, muitos desses personagens existiram, outros existem apenas boatos, que talvez eles tenham existido ou não. Mas ainda assim, a série tenta dar um reflexo, uma review de como era a situação naquela época. Então The Last Kingdom talvez incomode algumas pessoas, você que não gosta de injustiça vai se sentir incomodado, porque demora muito as recompensas do Ultra de acontecer, mas é uma série que pra mim é muito legal, pra mim não foi perda de tempo assistir, porque eu gosto de coisas que envolvem o enredo. Tanto é que eu estou dando a minha análise aqui com base na minha expectativa, na minha experiência, porém eu me coloco no lugar do meu telespectador quando eu dou um conselho e dica de série pra pessoa assistir. Até pessoalmente, quando alguém me pergunta, série tal é boa? Eu, às vezes, respondo, pra mim a série é boa, não sei se ela vai agradar você. É mais ou menos isso que acontece aqui em The Last Kingdom. Repetindo, se você é desses que gostam de prestar atenção no enredo, e tem paciência pra esperar o resultado, você vai gostar de The Last Kingdom, porque eu gosto e eu vou continuar acompanhando. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagens e dicas de série, continuem. Demorou muito pra mim começar a falar das séries que você gosta, mas tá saindo aí, aos pouquinhos eu estou falando. Eu já falei de Dark, de Vikings, Vikings era a série que as pessoas mais cobravam, Mariene também foi dica de uma amiga minha, então eu quero agradecer a vocês que estão dando conteúdo para o canal. e obrigado, beijo e até a próxima.